Eu sou cientista e trabalho com polimielite. Trabalho com tuberculose. Trabalho com coqueluche. Gripe, sarampo e rubéola. Ferba amarela. Meningite. Hepatites virais. Rota vírus. Todos nós trabalhamos dentro do laboratório para conhecer mais essas doenças. Para melhorar as formas de tratar, controlar e prevenir. Estamos aqui para fazer um lembrete. Para todas elas, a principal estratégia de prevenção já existe. Nós estamos falando das vacinas. A vacinação beneficia muito mais do que a pessoa que recebeu a dose. Diminuindo a circulação dos vírus e bactérias que causam as doenças. Beneficia a população como um todo. As vacinas evitam mortes e adoecimentos. A varíola, por exemplo, foi a primeira doença erradicada no mundo. Isso só foi possível por conta de um esforço mundial de vacinação. O Brasil já conseguiu o certificado de eliminação da polimielite, da rubéola e do sarampo. Tudo isso com base na vacinação. Mas essas conquistas ficam em risco quando as pessoas deixam de se vacinar. Então, estamos aqui para lembrar. Enquanto nós trabalhamos dentro do laboratório, esteja atento à caderneta de vacinação das crianças. E também às vacinas indicadas para os adultos. Prevenção e saúde andam de mãos dadas. E aí E aí E aí E aí E aí E aí